A testagem regular para o HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais é parte da prevenção combinada. O SUS oferece gratuitamente testes para diagnóstico do HIV, da sífilis e das hepatites B e C. Os testes de HIV e sífilis devem ser feitos com regularidade e sempre que você tiver passado por uma situação de risco, como ter feito sexo sem camisinha. Para os exames de hepatite B e C, observe se você já se expôs a alguma destas situações. Praticou sexo desprotegido ou compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam o corpo? Procure uma unidade básica de saúde da rede pública ou os centros de testagem e aconselhamento e faça os testes de HIV, sífilis e hepatite B e C.